e Alô bateria fala Zé é que é ainda é ainda é o podcast Jair Roberto podcast ainda é só que hoje quem tá mandando no bagulho aqui sou eu as carrapetas hoje é comigo eu que vou entrevistar essa personalidade do entretenimento nacional quiçá mundial nosso querido Jair Roberto aniversariante do dia moleque olha que honra que eu tô tendo aí é uma honra muito grande ser entrevistado aqui no canal por alguém que eu tenho uma admiração como pessoa como profissional muito me honra muito me honra bola de fogo total não me ligou me a princípio ele me mandou uma mensagem sete horas da manhã eu não entendi muito bem eu falei ué gente que que aconteceu mas eu tava chegando de viagem só fui responder ele um pouquinho mais tarde né aí ele pô desculpa de incomodar mas depois meu aniversário eu queria equipar não sei o que eu falei porra cara tu vai me dar essa honraria de te entrevistar no dia do teu aniversário aí ele pô não claro só tem que ser você e tal falei pô tô junto contigo já tomei esporro aqui tem até um vídeo aí que eu não sei se dá pra mostrar não é um foi um papo na realidade foi um papo foi só ideia né é porque não dá pra ser um aniversário você vem pro aniversário a pessoa te convida pro aniversário dela pra você trabalhar pra gente fazer um trabalho por mais honraria que seja a gente tá trabalhando mas é satisfatório né estudei pra isso aí depois eu conto a história do meu do meu estudar e o que acontece quando tu chega no local pô não tem uma cerveja gelada pra tu beber pra brindar com aniversário antes né falei pô Jário tem aquela cerveja aí aquela verdinha já tá pronta aí falou não não tem só tem a vermelha só tem a do Zeca pagodinha aí é aí eu falei pô mas aí tem um desengradado aí que o pessoal lá do do Ventura Borga mandou é então então tá vou beber essa mesmo cadê eu vou botar no congelador porque tá quente aí não dá não se faz mais aniversário de malandrade como antigamente aí eu já mandei um qualé 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 então vamos lá Jário Roberto por favor o pessoal pode botar o nome na macumba fala o teu nome todo aí nascimento essas coisas toda Jário Roberto Oliveira dos Santos nascido em doze de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove faço aniversário junto com Silvio Santos Emerson Fittipaldi quer dizer é uma galera Flora Cruz minha filhada Flora Cruz exatamente a filha do do Arlindo quer dizer eu faço aniversário junto com a rapaziada do dinheiro diamante nosso querido diamante nosso parceiro só me falta mil dinheiro mesmo tá faltando pra nós eu já ganhei mas já gastei tudo também mas tá bom mas estamos aí estamos com saúde estamos trabalhando é tá bom eu 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 nasceu aonde eu nasci na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro no hospital do Andaraí que na época que eu nasci era o hospital dos marítimos nasceu no Andaraí? Nasci no Andaraí no tempo que Dondon jogava no Andaraí ainda é isso aí pô mas isso aí é muito bom tu é daquela área ali também do de Pilares ali aquele bagulho ali do de Pilares né que o de Pilares é o de Pilares mas ele é da Tijuca também de Pilares é tem mais obviamente Timar é dali também Timar é dali é o o o como é o nome daquele morro que tem ali perto do 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 da Trano esqueci Turano Turano por Turano Turano de Pilares é Turano é isso mesmo Andaraí tem o Flor da Mina do Andaraí do Pedrinho da Flor Pedrinho da Flor que Inclusive a Pedrinho da Folha, porque é da Folha da Minha, né? Exatamente. E aí, beleza, aí nasceu o bar, andaram aí, aí como é que começou a caminhada aí? Quando é que tu começou a entender que tu tinha que ser o locutor, que o bagulho era esse aí? Nunca. Foi quando foi isso aí? Assim, porque eu sempre fui muito extrovertido, eu sofro de uma síndrome chamada TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu tenho isso aí também, mas eu tenho o B no final. Tem o B? É, e bebida. Ah, e bebida. É, hoje em dia tá tudo tão nomenclaturado, né? Tem L, B, T, H, eu prefiro ficar ali mesmo. Nesse aí tá bom, é. E aí, o que que acontece? Eu ia pras festas, eu me reunia com os colegas, com vizinhos, com o pessoal do colégio, eu imitava todo mundo que existia na televisão. Imitava geral, né? Imitava todo mundo. Imitava apresentador, imitava o cara do jornal na época, nem era nacional o jornal ainda, imitava, é, é, imitava, é, como é que se diz? Posso um pouquinho esse microfone aqui? Ah, o que? Imitava o pessoal de comercial, é, na mesma, o maior natal do Brasil, essas coisas assim. Aí todo mundo ficava, caraca, Jairo, tu tem que ser artista, eu falei, tá maluco? Pô, tô aqui de brincadeira e tal. E a galera ficava, aí, é, entrou a Rádio Cidade, em 1970 e tal, que foi o maior fenômeno nacional do rádio. Foi, 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 foi. E eu imitava todo mundo, imitava o Jaguar, São Paulo. Nós ainda chegamos a pegar essa época aí na condição de que, por exemplo, tu, pra tu achar que tu tava começando a fazer sucesso, tu tinha que tocar na Rádio Cidade. É, é verdade. É? É verdade. É, isso aí. E aí eu imitava todo mundo, e aí o nego falava, caraca, Jairo, isso é a tua cara. E tal, eu falava, ah, tá maluco, quem que vai abrir um dia? Ó, Jairo, senta aqui na rádio, vem trabalhar aqui. E aí todo mundo falava, e um dia eu falei, e assim, acredito que tenha acontecido com você também, cresci ouvindo rádio, meus pais ouviam rádio, rádio Globo, Rádio Tupi, Haroldo de Andrade, o Bianchini. Isso aí. Eu era uma criança que escutava aquelas histórias do Haroldo de Andrade, e eu chorava quando ele falava assim, e pra você, o meu bom dia. Oh, 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 bum. Oh, 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 bum. Isso aí, isso aí. Eu chorava de ouvir aquelas coisas, e aí comecei, pô, meu irmão, vou entrar no rádio. E fiquei, durante sete anos da minha vida, tentando entrar, até que um dia aconteceu um acidente, e eu entrei na minha primeira rádio, em 1983, que era Del Rey FM. E aí, Del Rey FM Que era 95,7 Hoje em dia, Paradiso Ela ficava em cima daquela galeria Do Café Palheta, na São Espem E graças ao Todo Poderoso Eu fiquei dois anos Como profissional Sem projeção nenhuma Aprendendo Aí, em 1985 A Transamérica do Rio virou locução ao vivo Transamérica E aí, a gente cheia de testosterona Transamérica que era ali na 13 de maio Era, não Era na Francisco Xavier De um lado E pro outro lado era Marechal Rondô É isso aí E tinha os estúdios lá Todo mundo gravava ali Samba, samba herredo Os pagodes todos A maioria desse pessoal dessa época De 85, 84, 85 O Zeca, Guineto, Fundo de Quintal Todo mundo Gravava lá na Transamérica Era o que havia de mais O Zivão do T, assim, grandão Todo mundo queria aquele adesivo É E ali a gente começou Eu botei esse adesivo na minha Fia de 147 Caraca, esse adesivo era febre Era isso aí E ali a gente começou um movimento Que revolucionou o rádio O Eduardo Andres era o diretor E só tinha gente Eu, Casalberto, Adriana Rimer Você lembra quando fez aquela gravação ao vivo Com as escolas de Samba Pra 84 Sim Na quadra Sim, na avenida Que postou ao vivo na rádio Pra tocar Porra, aquilo ali foi revolucionário E era A bateria A bateria era estéreo, velho Ao vivasso A bateria Parte da bateria saia num canal E a bateria fazia aqueles Assim Não foram pras quadras gravar Pra poder tocar antes do carnaval Aí Isso aí A Transamérica fez isso Irmão Lembra disso? Era uma coisa de louco Foi sensacional isso aí E a gente criou uma coisa Que se criou voluntariamente Que tinha A juventude A gente tinha mais de 150 jovens ouvintes Que iam pra show Com cassete crome Na época Aí gravava as coisas Levava pra rádio A gente equalizava e tocava Foi por isso que Uma vez num show do RPM O cara tocou London, London I'm wondering London, London Where to Alguém gravou aquilo Num cassete crome Levou na rádio O Renato O tio Renato Na época Equalizou Conseguimos tocar Como exclusiva da Transamérica E teve que entrar No disco ao vivo Do RPM Porque a gente tocou E o negócio Era Transamérica Rio São Paulo Era uma rede E aí A gente mudou O repertório Do RPM Olha aí A gente fez muita loucura Eu fiz uma entrevista Com o Lobão Lobão Naquela época Muito Testosterona Batendo Além do zero dB Lobão Ele ainda tá um pouquinho Mais ou menos Ainda tá um bebê dele Quando eu conto com ele Lá em São Paulo Ele é um figuraça Ele deve ter uns três metros De altura ainda Figuraça Eu fui na casa dele Na Estrada das Canoas Muito figura Continua figuraça Ainda até hoje Ele é sensacional A gente gravou com ele Uma entrevista Que eu gravei na verdade E ficou um opala Naquela época 85 Era o fim do governo militar Ficou um opala Doi Qual da Polícia Federal Na porta da rádio Ouvindo a entrevista Eu fiz uma entrevista Uma vez com Titãs Titãs lançou um disco Cujo repertório Tinha uma música Que era chamada Igreja Que ele falava Eu não vou à igreja Eu não gosto de Cristo Eu não digo amém Pô, nós fomos entrevistar Os caras O cardeal acerbispo Da época Era Dom Eugênio Salles Dom Eugênio Salles Fez um protesto E o caraca Mas a gente O artista fazia Fazia as canções E a gente dava a voz rebelde Da juventude Dava esse formato Isso deu muito problema Deu muito problema Mas também revolucionou A história do rádio A história de muitos artistas Era uma juventude diferente Era um outro mundo Era um outro mundo Era um outro mundo Eu costumo dizer isso Para as pessoas Às vezes Você não sei o que Porque você Gente Era outro mundo Nós temos Nós temos Eu sou do Eu sou das condições analógicas Eu não sou das condições digitais As condições digitais É um mundo diferente A gente Nós somos do analógico Se nessa época lá Tivesse a velocidade De informação que tem hoje Está todo mundo preso Todo mundo morto Ou a gente ia estar na NASA Ou então morto Porque a gente fazia Olha, eu me lembro Eu trabalhava numa rádio Eu trabalhava numa rádio Chamada RPC Foi nessa rádio Que eu conheci a Aline Você foi para RPC que ano? Eu fui para RPC em 1990 89 Outubro de 89 RPC FM É E lá Para você ver Essa rádio Era antiga rádio nacional Foi comprada E durante um bom tempo Ela ficou ocupando ainda Fisicamente O espaço da rádio nacional E naquela época Lançaram um produto Lançaram um produto Chamado Walk Machine Tu vai lembrar Walk Machine Era um patinete Com motor dois tempos Funcionava gasolina E óleo dois tempos É Walk Machine E aí A rádio era pobre Não tinha recurso Para comprar efeito sonoro Não tinha E o Valner Bento Falecido Valner Bento Que era a sonoplasta Do Chico Anísio Na Escolinha Na Escolinha É Ele falou Jário A gente precisava fazer Uma chamada Que a gente ia dar Uma Walk Machine Que era febre Naquele momento Pô, não tem efeito sonoro Tem dinheiro na caixa aí? Eu era coordenador da rádio Falei, tem Pegamos dinheiro na caixa Fomos lá embaixo Na Praça Mauá Era no jornal Era no prédio Da Rádio Nacional Ali na Praça Mauá Compramos 50 metros De cabo de microfone Compramos Esses terminais aqui E aí Naqueles corredores imensos Da Rádio Nacional Compramos gasolina E óleo dois tempos Peguei uma daquelas Liguei lá no final do corredor Com a maçaroca De cabo de microfone Pendurado em mim Com o microfone Aqui no dente E a gente Até o outro lado Infumaçou a Rádio Nacional Teve Sprinkler Que Teve Sprinkler Que derramou água Aí Queriam chamar A Polícia Federal Mas a chamada Entrou no ar Com o som original Do motor Da Walk Machine Saindo do canal esquerdo A RPC Vai te dar Um Walk Machine Saindo do outro canal A gente fazia Umas loucuras Assim Imagina com a tecnologia Que tem hoje Não Hoje Mas aí Tinha que ser preso É verdade Mas é porque O que a gente está falando Era um outro mundo O mundo de hoje É Com isso tudo É que tem Tem pessoas que usam Por bem Tem pessoas que usam Por mal Faz parte né Anda junto As duas coisas né Na balança Mas aí Conseguiram fazer Isso aí Aí você ficou na RPC Até quanto tempo Eu fiquei na RPC Olha Na Transamérica É Em 1985 Eu tinha um Chevette Vermelho Cujo apelido Era Barão Vermelho Barão Vermelho Barão Vermelho Isso eu tinha 25 anos Isso aí tu não tinha ligação Não teve Não tinha tido experiência Nenhuma com Legião Urbana Ainda não né Não né Legião Urbana É mais pra frente Foi aí Foi aí Foi aí Foi aí Muita gente do Rock Brasil Andou no Barão Vermelho Pra fazer coisas Que eu não posso Assumir assim Publicamente Porque eu tenho medo Da Polícia Federal Aparecer na minha casa Capital Inicial É Titã A gente saia Mas esse pessoal Nessa época Fazia essas coisas Que nem o que faz hoje aí Fazia umas coisas estranhas Fazia Fazia Ah tá Não sabia não O Barão Vermelho O pessoal do Rock Brasil Falava E o Barão Vermelho Como é que tá lá Ele era vermelho E na época Tinha um Barão Vermelho Tinha um Barão Vermelho Claro Estoradaço Pode esquecer E eu me lembro Que aconteceu uma coisa Você falou de Legião Urbana É Legião Urbana Tu quer falar Legião Urbana agora? Eu não posso contar isso não Eu acho que a família Me processa Eu vou preso Por causa de que? Porque naquela época A gente era muito jovem ainda Não mas já prescreveu Queria dizer isso É que de 80 e pouco pra cá Nós estamos em 2023 Tudo que aconteceu Até 2000 De 80 e pouco Até 2000 De 2000 pra cá Prescreveu tudo Prescreveu mesmo? Ah claro Isso aí esquece Vai na minha Bora com essa audiência aí Taca fogo O que aconteceu Legião Urbana? Não Que tinha lá assim Tira esse boné rapidinho Não Careca tem poder mesmo Então posso contar Sabe que agora Se é amigo do careca Pode fazer o que quiser Na vida Não mas eu sou louro Ah é louro menino Careca É porque tu botou esse filtro É porque tu botou esse filtro aí Que fica tudo branco É louro Nem eu vou Tô indo na tua condição Nem eu vou Vambora Tinha um programa na Transamérica Chamado Eu acho que era Soft Rock Entendi New Rock New Rock Era apresentado pelo Rui Jobim Que é uma pessoa Assim que nem o Anderson Tranquilo Sereno O Anderson que ele tá falando É o Anderson É o Anderson Duarte Não é o Anderson No golejo É o Anderson Atribuir serenidade O Anderson É outra piada É pra as pessoas Não ficarem nessa dúvida Tipo o Anderson Não É o outro Anderson O Anderson que eu tô falando É o Anderson Duarte Que tira teu carro Lá da lei seca Acaba com as multas Tira teus pontos todos Pô, tá vendo como é que a gente conhece Deus é bom A gente conhece as pessoas No momento Tem que conhecer Tira tudo Olha, tá vendo Tira tudo Bom, vamos embora Depois a gente conversa Anderson, vai Aí, o que que acontece A gente ia fazer um ao vivo Com Legião Urbana Então, chamada A semana inteira No dia tal Seis da tarde Você não pode perder Legião Urbana ao vivo Na Transamérica No New Rock e tal E eu trabalhava na rádio Eu entrava no ar dez da noite E o Eduardo Andres Falecido Eduardo Andres Era o diretor da rádio E ele deixava a gente Completamente à vontade Às vezes a porrada Estancava Voava Voava Mesa Voava a cadeira Ele falava Ninguém se mete Máquina de escrever Um jogava no outro Né Ele falava Ninguém se mete Deixa os mesmos meninos Eram os locutores Tudo Personalidade muito forte E aí o Eduardo Chegou pra mim E falou Jário, segura um pouco Porque o Rui É o cara mais tranquilão E tal Pô, vai ser uma coisa Que a gente não tem Não sabe qual Que controle A gente vai precisar ter E tal Segura aí Eu falei, beleza Aí, a gravadora Na época Eu não me lembro Era aquela Que era em Botafogo Ali Iamai 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 Aí a gravadora Gravei muito ali também É, naqueles estúdios ali Hoje em dia Esse pessoal gravava Esse pessoal era de lá Era de lá Esse pessoal do rock Era tudo de lá Era tudo de lá É isso mesmo Aí daqui a pouco O programa Era uma maconhada É, pra caraca O programa começava Seis horas da tarde Todo dia Seis horas da tarde Nesse dia Tinha a Legião Urbana Eu não vivo Aí Cinco horas Cadê os caras? Ah, hoje Deixa eu parar Vivo No New Rock Cinco e quinze Cadê os caras? Não chega E aí ali O trânsito já pá Você não trava É, porque trava tudo ali É Aí cinco e meia Cadê os caras, meu irmão? Aí daqui a pouco Vinte para seis Pô, cadê os caras, meu irmão? A rádio toda armada A porta da rádio lotada De ouvintes Querendo ver os caras Aí quinze para seis Cadê os caras, brother? Daqui a pouco Dez para seis Cadê os caras? Daqui a pouco Quando foi cinco para seis Chega o Claudinho Da gravadora Morrendo de vergonha E chega a Legião Urbana toda E o menino Aquele menino Chegou E eu acho que ele não teve tempo De se maquiar Direito Ficou um pouquinho de talco Aqui aparecendo aqui Talco aparecendo aqui Sei Estava um pouco alterado Talco, talco moderno Talco da Colômbia? Aquele talco De Medellín Ah, sim, sim Os talco aqui escorrendo Eu falei Isso não vai dar certo Aí ele pá 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 Aí entrou com duas caixas De sapato assim De tênis Aí abriu a caixa Cheio de fita cassete Aí o programa No break comercial Para começar o programa Ele pegou uma fita Olha Esta aqui Você vai tocar A terceira do lado B Olha Eu falei Ô amigo Não tem cassete aqui não Tem que transformar No estúdio ali Para passar para o cartúgio Aí dando alteração 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 Aí pá Conseguimos botar o programa no ar Ah, vamos tocar Atrasado já, né? Atrasado Mas o programa foi E o nego do lado Dando porrada no portão Caraca, velho Audiência explodida Aí Ele foi mostrar uma música Que era exclusiva Que estava ainda No piloto, né? Na demo Sim Aí eu cheguei para o Rui Aqui no sapatinho O Rui sentado Eu jamais faria isso Em uma situação Que não fosse Como tal Do que estava acontecendo É Aí o Rui Eu falei Rui, bota uma vinheta, né? É exclusiva Aí ele chegou e falou assim Eu quero ouvir a vinheta Antes de vocês soltarem a vinheta Eu quero ouvir Aí o Rui Muito educado Pegou cartucho por cartucho E botava num som interno Transamérica Não, não Essa não Transamérica Não, essa não E a música rolando Transamérica Essa é horrível E aí o meu sangue, né? Pá, pá Vocês radialistas Vocês tem que aprender A respeitar a obra do compositor Vocês falam em cima da introdução Vocês botam vinheta Na Na meio da música Aí eu Pá, olhando pra ele Assim já irritado Eu fiz uma coisa Que jamais eu faria de novo Meti a mão na mesa Assim por cima do ombro do Rui Abria o canal E soltei três vinheta Uma atrás da outra Transamérica Uma Atropelando Falei Qual é a tua, meu irmão? Pô, tu tá maluco, meu irmão? Aí, nego Qual é, Jai? Qual é, Jai? Qual é, Jai? Qual é, Jai? Aí ele foi meter outra perna Andrezinho O estúdio até então Era automatizado Não tinha preparo Pra ser um estúdio De locução ao vivo Não tinha isolamento acústico Era muito vidro Windex Sabe qual é? Tinha Tinha Que negócio basculhante Aquela parada aqui Pô, meu irmão Ele foi meter uma lá Em cima do cara Eu me estressei Peguei essas duas mãos aqui Que ainda estão comigo até hoje E deu aqui, né? Qual é a tua, meu irmão? Pum! Ele saiu andando pra trás Batendo blindex Que separava o estúdio De gravação Do estúdio Do ar Aí fez aquele Essa rádio só toca Aquilo que vocês pedem No telefone E eu lá de cima Da escada Nego me segurando Por aqui É isso mesmo Que eles querem Eu sou bundão Aí Isso parece muito Com os dias de hoje, né? Parece muito Esse personagem Que ele criou aí É Depois Tá muito parecido Mas levantando a vida Mas levantando a vida Um do outro Entendi Aí nesse dia O Renato Russo tava E a cadeira dele Deixaram do meu lado Aí ele chegou Vem cumprimentando todo mundo Quando ele sentou do meu lado Ih, falei o nome Não podia É, mano Ele pá Sentou Esticou a mão Pra apertar minha mão Quando ele me viu Tirou a mão Eu falei Ô, pai Morreu o assunto Tranquilo Parceiro Aí apertou minha mão Ficou tudo bem Mas eu dei nele, André É, mas ele levou As marcas das tuas mãos No peito Pro resto da vida Me arrependo Me arrependo Me arrependo Se fosse hoje Seria diferente? Ah, pô Bem provável Mas aí Num calor da emoção Daquela época, né? Os jovens e tal 25 anos Com tudo que tava acontecendo Naquele momento Com um atraso Que não chega Não sei o que Uma explosão De um movimento musical Que é Que domou Não, o rock 80 Esquece Tomou o país inteiro Foi uma época Todo mundo Que viveu Naquela época Na época do rock 80 Era roqueiro Esquece Era roqueiro Era ira Todo mundo Ira Titãs Paralamas Paralamas Esquece Leby Hood Legião RPM Todo mundo era roqueiro Não tinha como não ser Irmão Foi uma explosão Muito grande mesmo Não tinha jeito E ali Tinha aquele teu belo Walkman Walkman Com aquele fonezinho E tafita Isso mesmo Mas aí você com 25 anos Escutando Paralamas Escutando Titãs Escutando Edmota Isso mesmo Você com 25 anos Conexão Japeri Conexão Japeri Exatamente Você com 25 anos Trabalhando numa empresa Cujo faturamento Centuplicou Com aquele monte de jovem maluco ali Tomando conta do negócio Era um negócio muito sério Sabe quem era o dono da Transamérica? Era o Aloysio Freitas É o dono do Banco Real Isso aí Aloysio Isso mesmo Aloysio Pô Um negócio muito sério Um faturamento Uma audiência de televisão E a Transamérica conseguiu misturar tudo Né? Nessa época já Não deixa mentir O que que ela misturou Essa época desse rock Com esse pagode de 80 Também Que foi Também o ápice Com essa mistura toda Era tudo muito Ali nos corredores ali da Transamérica Tu encontrava com todo mundo Tu encontrava com o Roy Encontrava com o Sam Eu passava de um estúdio pro outro Que tinha aquelas portas assim De corredor Isso Encontrava todo mundo Tu descia assim Eu tô no estúdio Aí tem uma música Que eu vou tocar de 5 minutos Pô Vou lá embaixo tomar uma coca Tinha uma cantina da tia Vou lá embaixo tomar uma coca Isso Aquela cantina que ela tinha Um franguinho empanado Exatamente Porra Com uma cervejinha gelada Era sensacional Ali tu encontrava Quando dava intervalo O Biravaí ficava louco Me outro manhã Porque a gente ia lá Só pro intervalo Pra fazer um lanchezinho Mas aí puxava uma cerveja Duas, três Como é que voltava Pra gravar o resto Eu montei lá embaixo Tomar uma coca E voltava correndo Porque a música Encontrava todo mundo Tu encontrava a fina flor Da música popular brasileira Todo mundo ali E aí, e aí Fala aí É verdade Era desse jeito Um nível de responsabilidade Exorbitante Aí o cara Chega numa situação Mete essa bronca aí Aí Peraí que eu vou Receber um negócio aqui Como guia aqui Do negócio aqui O âncora Então me dá isso aqui Quando você quiser pedir Alguma coisa Você faz aqui Então aqui Daniel Mota uma câmera De um jeito aí Que eu possa Agradecer o rei do salgado Aqui Chegou o salgado E a verdinha também Onde é a verdinha Da mocidade independente É pra verdinha Aqui O salgado Chegou o salgado aí Ih rapaz Tem camarão mesmo Uma velha Camarão mesmo Camarão que dorme É Mas aí você Aí você já tá Transamérica E você tava na rádio Saí da Transamérica Fui pra Rádio Cidade Rádio Cidade Saí da Rádio Cidade Fui pra RPC RPC Mas isso tudo Trabalhando com rock Praticamente assim Trabalhando Que eu digo Que tava rodando O rock nessa época Trabalhando com aquilo Que era o momento Tava entregue ali Aí trabalhei também Muito com funk Com aquela época Da Trinere Do Batidão A gente lançou Muita coisa Muita Lançou muita coisa E a gente tava Sempre muito presente Me dá aqui Olha a câmera aí Aí moço Pra não estragar o negócio Aqui do menino Aí Mas aí Aí você saiu da cidade E foi pra onde? Quando eu saí da rádio Cidade Eu fui pra RPC Sim RPC Da RPC Mas a RPC Foi que você encontrou O O Gabriel Pensadono Cara, aconteceu uma coisa Ah, muito interessante isso Quando eu tava na RPC Você vai lembrar A gente Teve um momento Político no país Muito crítico, né? Como todos os outros E continuamos tendo Continuamos tendo, é Não mudou muito não A gente Naquela época Tava sendo vítima de ladrões Bandidos Quadrilheiros Rapaz, que coincidência É, menino Não é que pode Parece que é hoje Inclusive tem uma música Do Léo Jaime Que falava assim Oh Nada mudou É, é Léo Jaime Lembra dessa? Oh, nada mudou Isso aí Aí, o que que acontece Andrazinho Na época era um governo Que confiscou Qualquer dinheiro Que tivesse Nessa época eu trabalhava Sabe onde? No Escala No Escala ali Do seu Recarei Recarei Golden Brasil Que eu trabalhava Golden Brasil Ali na No Leblon É, em frente à delegacia Isso Que agora é a delegacia É de turista É Ali era a 14ª DP Do Leblon Isso Do lado da 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 favela ali É Cruzado Cruzado São Sebastião Isso aí É, eu fiz muito evento ali Não, é Nessas rádios Foi o governo O presidente lá Confiscou o dinheiro De geral O presidente Confiscou o dinheiro De todo mundo Todo mundo Empresa Eu ganhava um dinheiro Tão bom Na Escala Nessa época Acabou Tu foi dormir Com teu dinheiro Na tua conta Quando tu acordou Não tinha mais dinheiro O governo O governo confiscou dinheiro De poupança Dinheiro de salário Dinheiro de caixa De empresa Puta Muita gente Suicidou Foi o suicídio Porque eu não sabia o que fazer É, porque estava acontecendo Mais ou menos O que está acontecendo hoje Com outra forma Com outro aspecto É Mas quase a mesma coisa Mudaram as estações Nada mudou É isso aí Como eu diria O nosso menino lá Isso Da mão no peito E aí O que que acontece Um belo dia Eu era apresentador Da RPC E era coordenador também Aham Meu falecido irmão Marcelinho Era programador Eduardo Andres Era o diretor artístico E tinha o Gilson Dodd Que hoje é o diretor Da JBFM E tinha o Claudinho Que também era o programador Que é a rádio que eu escuto Sim, JBFM É a que eu escuto Tenho amigos lá até hoje Escuto, escuto muito a JBFM Aí quando eu cheguei na rádio Na recepção Ainda era no prédio da Rádio Nacional Tinha um cabeludo De De Rabo de Cavalo Aí eu passei pelo cara Falei Opa E aí, beleza Opa, boa tarde Aí quando eu entrei na minha sala Estava Eduardo Andres Meu irmão Marcelo O Gilson Todo mundo ali Ai, que bom que você chegou Jair Que bom e tal Falei O que que houve, cara? E aí a gente tinha aquela legião Também de ouvintes Que saia pesquisando coisas E levava pra gente em cassete Eu falei Pô, cara Tem um cabeludo ali na recepção Falei Ah, eu vi Pô, esse cara trouxe uma música aqui Pra gente Maravilhosa Mas a gente queria ouvir tua opinião Aí eu falei Mas Bota a música aí Aí botou no cassete Era cassete E a música Ele falava Hoje eu tô feliz Matei o presidente Fui pra Copacabana Aí disse que cortou a cabeça do presidente Jogou bola com a cabeça do presidente Aí eu ouvi a música até o fim Produzida assim Tipo o Porto Estúdio Lembra do Porto Estúdio? Sim, sim Mas audível Aí quando acabou a música Falei Meu irmão Com aquele momento político acontecendo O Brasil pegando fogo Que nem agora Que nem o prédio da justiça Lá em Guadalizade Foi um acidente É, coincidência Aí o Brasil pegando fogo Falei Pô, a música é maravilhosa E tal Mas qual é a dúvida de vocês? Pô, Jair A gente quer tocar Mas se tocar vai dar merda Aí Qual é a tua opinião? Eu não falei nada Não falei minha opinião Peguei o telefone Peguei o ramal Chamei o Tony Soares Que hoje é a voz da Da Beja Flor Beja Flor Meu parceiro Tony Soares Tony, fala Jairão Tá uma fugida aqui na minha sala Rapidão, meu velho Beleza Tô indo aí Quando o Tony entrou na sala Qual é? Beleza, beleza, beleza Peguei o cassete dele na mão dele Falei Bota isso no cartucho Vai ser minha primeira música de hoje Não, cara, não Falei Meu irmão Eu não vou perder essa oportunidade O Brasil tá se derretendo O cara faz uma música dessa Eu abri o meu horário Na hora de trocar de locutor Já mandei a palavra Falei, ó Minha primeira música de hoje Vai fazer esse país Desmoronar Não sei o que Era a época do impeachment Tava sendo votado Ele foi, inclusive, empichado E aí, sabe o que aconteceu? Mas ele é senador É, isso mesmo Hoje é senador Ele foi empichado Mas virou senador Voltou, virou É sempre assim É, o Brasil é uma beleza É uma beleza Tem um aí Que vai ficar 600 anos de cadeia Não, mas Vamos lá E aí, o que que acontece? Eu toquei a música Toquei a música Explodiu E mandei botar na programação de duas em duas horas A cada duas horas toca a música Explodiu Deu uma merda federal Porque aquilo tomou uma proporção Que nem eu, um entusiasta do momento Esperava Esperava que fosse chegar naquele nível A rádio RPC saiu na Veja, na Isto É Eu acho que naquele tempo existia a revista Época Ação na Época Ação no Jornal do Brasil Na Manchete Saiu na Bloque A rádio se popularizou no Brasil Rádio do Rio de Janeiro Apresenta E o Gabriel Pensadora Filho da Beliza Ribeiro Que era apresentadora do Jornal da Globo Jornal da Globo, é Aí É isso mesmo Irmão O Paulo César Ferreira Que Que tinha uma amizade muito grande com O ministro Delfim Neto Que era daquele meio lá Estava no bolo Ele falou Porra, vocês são malucos Vocês querem acabar comigo Os caras queriam Os caras queriam Fechar a rádio Queriam me cortar no meio E jogar uns pedaços Lá de cima do 21º andar Falei, meu irmão A tua rádio virou Uma referência nacional E agora O que sai daqui É que vai pro Brasil É Isso aconteceu Nasceu assim A carreira do Gabriel Pensador E imediatamente depois disso O presidente foi empichado Empichado Aí tu fala assim Pô, mas aqueles malucos Que falavam palavrão no rádio Tocava rock and roll Tocava funk Os caras não tem Não tem uma relevância Hoje em dia não tem mais isso É Mas a gente conseguiu Mexer em estruturas Vesperas É porque o detalhe todo É o seguinte Numa diferença provavelmente De que você está falando Dessa época E para o que está acontecendo Hoje É que nessa época Se existia muita condição Do autoral De uma forma De uma forma Com que você Relatasse o que você Estava passando O que você Viu O que estava acontecendo Sem segundas intenções Monetárias Sim Sim Você queria Fazer o trabalho Para que você fosse Reconhecido pelo trabalho E trabalhar Para poder Virar Um artista E blá 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 É a visão do povo Que é diferente Um pouco diferente De algumas coisas Que acontecem hoje Na condição de que você Está se colocando Falando Mas pensando Numa outra situação De arrumar um pedacinho Lá na ponta Lá na frente Você está querendo dizer isso Sim É ele que está falando Sim Ele é meu entrevistado Ele é meu entrevistado Sim Mas é verdade mesmo Eu estou até concordando com ele Mas é ele que está falando O crime não prescreve O que acabamos de falar Aqui é chubo grosso mesmo Caraca Não me fala em chubo grosso Chubo grosso Nós vamos falar já já Nós vamos falar já já Meu tempo de Calma aí que nós vamos falar já já Antes de chegar no chubo grosso Não Daqui a pouco ele chega no chubo grosso Mas você Daí o Gabriel Pensador Foi embora né O Gabriel Pensador Explodiu Gabriel Pensador Explodiu Gente finíssima Eu gosto muito dele Eu também gosto Eu acho ele um poeta Eu gosto muito dele Talentosíssimo Poeta popular Com descrições políticas E coisas relativas a isso né É amicíssimo Do nosso amigo PC Lá da minha autoria Pegavam onda junta Naquela praia ali São Conrado ali É isso aí Gabriel Pensador E assim nasceu A carreira do Gabriel Pensador Se for fazer um DNA Aparece uma digital minhazinha lá Ah pô Mas aí Ele não é vítima do nosso querido senador Sinto muito amigo É bola de futebol Se não cortar toma Mas a história Mas a história tá aí Por mais que estejam querendo Mudar o curso da história Apagar a história que já foi feita Ou alguma coisa parecida com isso Mesmo assim a história tá aí Agora vamos Com toda a polêmica gerada E com toda a repercussão E com toda As consequências dessa repercussão Convenhamos o seguinte Nada mudou Como diria o Leo Jaime Agora se eu fizesse hoje O que eu fiz Tava preso Eu tava preso Tava preso Minha mulher nunca mais ia me ver Muito preso Minhas filhas E provavelmente eu seria morto Tu ia pra Brasília? Será? Ah cara Será que eles iam te transferir pra Brasília? Eu devia estar num pavilhão lá Com a bola amarrada Em Brasília né? Em Brasília com certeza Bom aí Mas aí o que acontece Você não é o primeiro Não foi o primeiro que você lançou E eu tava tão traumatizado Que quando eu fosse no banheiro Eu não ia querer olhar pro careca Lembrando que Enfim Olha aqui Mas você Mas o Gabriel Pensador Não foi o único artista Você teve um lançamento internacional Aqui no Brasil A gente A gente influenciou em muita coisa Porque Mas teve uma artista que só conseguiu fazer um crema aqui Um esquema aqui Por sua causa também É O Eduardo Andres Ele era o diretor Que rádio a gente tava? Rádio Cidade Tava em Rádio Cidade Rádio Cidade Rádio Cidade Ele era o diretor Do sistema Nós temos tempo ainda Nós estamos no rock ainda e tal Agora vai virar o internacional Daqui a pouco A gente ainda vai chegar no samba Essas coisas todas Então segura aí Tem muita coisa pra contar A gente tá aí Vambora E tem aquele negócio da garrafa de uísque Que o Felipe falou Ô ô ô ô ô Meu irmão Esse aqui é do de pila Não vai levar não Depois a gente chega lá Foi na quadra da irmã Cidade Ah é? Na quadra da irmã Cidade Vou te contar essa Vai, vai, vai E aí O Eduardo saiu Foi viajar De férias Eu era Eu fazia alguns programas Eu fazia um programa chamado Baú do Rock Era a minha letra ali Era a minha pegada Na programação Quem apresentava era a Milena Ciribelli Milena Ciribelli Que tava até um dia desse Na Record Tá na Record ainda Saiu pra Record Admitir o Casa Grande Casão Tiraram a Milena Achei uma burrada Não, pera aí Não entendi Essa parte eu não Como é que é? A Milena Ciribelli Foi tirada da Record Pra eles terem condição De contratar o Casa Grande O ex-jogador O comentarista Aquele também que Tinha Rapaz, eu vou te falar Um negócio pra você Eu tô assistindo a Record Já tem um tempo, né? Todas aquelas novelas bíblicas Da Record Assisto tudo Pô, não é Eu vou acabar tendo que parar De assistir TV aberta Porque não tá dando A Record fez isso agora? Milena saiu Tem uma semana Dez dias Pra poder receber Mas que loucura O Casa Grande O Casa Grande Falar aquelas asneiras Todas que ele fala Aquelas coisas que ele fala Tá certo Mas vamos aqui pra gente não coisar Eu fazia esse programa Fazia outros programas também E a Milena apresentava Então eu era muito dedicado Eu tinha uma influência Muito grande Na Na Personalidade da rádio Entendi A cara da rádio Tinha muito de mim E Na linguagem de hoje Você era o perfil Você que fazia o perfil Da rádio É isso aí Que hoje Você só toca Se tu for o perfil da rádio É Não Eu tô falando No de hoje Mudou Mudou Ali era artístico Então Eu sei Não era pra do par Tá vendo como é que a gente fala A gente fala A gente fala Era pelo artístico É isso aí Se eu achasse o Anderson Duarte Tirando os pontos da tua carteira No Detran Lá no centro da cidade Falar Meu irmão Olha a capacidade desse cara aqui Eu ia tocar ele Porque o cara tinha um talento Tinha uma capacidade Não tinha coisa Tinha garrafa pra vender Não era porque falava assim Toma aqui um bagulho Não tinha essa parada E ele ia ser o perfil da rádio Normal Sim Faz parte E aí o que que acontece O Eduardo foi Andou a Europa inteira E como rato de rádio Ouviu a rádio Andou a Europa inteira E aí quando ele chegou Ele me chamou Na sala dele Quando ele voltou das férias Com uma maleta assim Cheia de cassete Aí falou Pra você Se vira Ver o que tá acontecendo no mundo Aí tinha rádio Da Suécia Tinha rádio da França Tinha rádio da Inglaterra Tinha rádio da Espanha Onde ele ia Ele gravava Entendi E aí Eu botava aquilo no carro Eu não fazia aquilo na rádio Porque não dava tempo Dava tempo Aí eu voltava pra casa Ouvindo Aí tocou uma música Na Suécia E o locutor falava A música era Talking About Revolution Quando eu ouvi Eu falei Meu irmão O que que é isso? Aí comecei Trace Chapp Se é homem ou se é mulher Aí comecei a ligar Pra todas as gravadoras É o nome ficava meio Né? É porque Trace Chapp O cara falando lá rápido Uma língua estrangeira E tal Aí eu comecei a ligar Pra as gravadoras Falei Pô não é nosso não Não é nosso não Não é nosso não Todas as gravadoras Naquele tempo era telefone Trace Chapp Ficava na dúvida Exatamente 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 Aí eu cheguei Ficou na rádio cidade E fez sucesso E aí fizeram um CD Exatamente igual Só que O conteúdo Só que com outra capa Outras fotos Outro tudo E aí entrou na novela Baby Can I Hold Baby Can I Hold You Tonight É isso aí Explodiu Entrou numa novela Isso é América América Não foi América Acho que foi Acho que foi Da Guarapé É mas eu lembro Que entrou numa novela Isso aí Ih meu irmão Isso virou um sucesso Eu me lembro Que eu fui ver Essa mulher tocando No Live Aid Isso aí É isso aí Isso aí mesmo Ó fui Bruce Spring Sim Ela maior galera Michael Jackson Não me lembro Os nomes todos Mas foram em São Paulo Faziam Espetáculos Ao redor do mundo Pra ajudar as crianças Da Somália É que fizeram Aquele clipe também É E eu fui pra São Paulo Eu fui pra São Paulo Passei mal Num estádio Que eu não me lembro qual Eu deitado assim Na arquibancada do estádio Eu só deixei me levar Pra ambulatório Depois que a Trace Chapman Subiu no palco Eu falei ó Sou teu pai E tu não sabe Ela veio ao Brasil Tocou no Brasil Entrou na novela Vendeu o disco Pra caraca Porque o Eduardo Me deu uma cacetada De fita E falou se vira Ver o que que tá acontecendo No mundo Eu achei a Trace Chapman Entre outras Trace Pô quando tu vier aqui Em dezembro No ano que vem Pô traz um violão Pra gente Fazer uma brincadeira Ah vai vir no ano que vem Dezembro Se vier né Já me traz um violão É E pergunta aí Baby Can I hold you tonight Tá vendo aí E aí Isso aí Isso aí que ele tá falando Na condição Dessa história de rádio De rock Coisas assim parecidas Porque no samba Também Ele tem Muita conversa Sobre isso aí Com um montão de gente Porque trabalhou Quando ele pula pra Quando ele começa a fazer Foi a FM o dia Que foi A FM o dia Foi no final de noventa Mas tu saiu da cidade E foi pra Eu saí Ih eu não me lembro mais não Saí da cidade Fui pra FM Ih eu não me lembro mais não Porque FM o dia Tu foi Tu já com o João também É isso? Antes de ir com o João Pra FM o dia Eu fui pra FM o dia Noventa vírgula três Com um peixinho E a Xuxa me rendia A Xuxa me rendia Eu saia do ar A Xuxa entrava Aí sabe o que eu fazia? Quando eu saia assim Na porta da alha O maior galera Atrás da Xuxa Eu falava pra minha mãe Aí ó Eu falava Teu filho Deu bem no dia Parada de mulher Na porta da alha Eu falava Teu filho aí Famosíssimo Eu dava com Miguel A minha mãe E ali a gente tocava samba Mas aí o mesmo Eduardo Andres O que que aconteceu? O Sistema Jornal do Brasil Fez uma joint venture Uma parceria com o Sistema o dia Nos rádios O Jornal do Brasil Ia passar a gerenciar as rádios Aí o Eduardo Andres Chamou o João Que era um cara Que sabia de samba Você vai ser o diretor Coordenador artístico da RPC Da FM o dia Aí o João me levou Entendi E aí a gente viu nascer o rock O samba O pagode Chegar no nível Do mesmo jeito Que nos anos 80 O rock O rock invadiu o Brasil O samba Tomou uma proporção Eu vi Eu vi coisas Eu vi revelação Por exemplo Eu vi revelação Os caras passavam de dois em dois Amigo Na roleta do ônibus Pra ir na rádio Ver o que a gente fazia Revelação Mauro Júnior Rogerinho Arthur Xande de Pila Os caras de Havaiana Eu vi muita coisa Eu vi muita coisa No samba acontecer E isso me fez Assim Eu virei amigo Das pessoas que eu admirava Admirava assim Como profissional Como artista Como compositor Podemos nos classificar Como pessoas privilegiadas Que a gente acaba sendo amigo Dos nossos ídolos Sim Virei amigo De muitos ídolos Eu costumo dizer muito isso Sobre a minha vida Nesse contextual Que você está falando Eu me equiparo muito A isso aí Ao seu pensamento Eu costumo dizer isso Do privilégio que eu tenho Da pessoa que eu sou Por ter a amizade Dos meus ídolos Eu costumo dizer isso Sou uma pessoa privilegiada Que eu acho que é o nosso caso Sim Sem dúvida Porque a gente acaba levando A nossa arte Nosso trabalho A nossa vida Nos leva para esse Para encontro com isso Quando você vê Você está Você está Trancando uma ideia Com o teu ídolo Que vai ser teu ídolo Por mais que você tenha amizade Sim Não vai deixar Não vai dizer Você vai sempre estar Ali olhando para ele Achando E essas coisas assim Que a gente Admirando Admirando Isso é que é muito importante Não é isso que funciona? Admirando Vou te dar um exemplo Eu tenho esse vídeo Arlindo Cruz Na quadra da Ali em Pilares Como é que é? Capixosa Capixosa de Pilares Viramos a noite Num evento Ele fez um Jairão Feliz aniversário Meu compadre O show tem que continuar Arlindo Cruz Aquele homem Aquele homem Tem uma sensibilidade No coração No espírito Aquele homem escreveu coisas Que eu falava assim Meu irmão Esse cara não é daqui É verdade Meu irmão Esse cara não é daqui Ninguém Como é que esse cara Consegue escrever isso? E assim Retratar A realidade De milhões De pessoas No perrengue No sofrimento Na dor Na alegria Mas de forma poética Que se ouve A lágrima desce É verdade Aí E o cara é teu amigo Aí minhas filhas Chamam o Xande De Pilar E de tio Xande Chamam o Jorge Aragão De tio Jorge A Juliana Que é a mãe Da minha neta Tem uma foto Da Juliana Com quatro Cinco anos Assim ó No ombro do Jorge Aragão Com aquelas câmeras Digitais As primeiras que entraram No Brasil Primeiro Iphone Que entrou no Brasil Inclusive foi ele Que trouxe O Aragão Sim Então assim Minhas filhas Chamam vocês De tio A Duda chegou aqui E falou Oi tio É isso aí Quer dizer Isso é um privilégio Chegou aí com o namorado Esse menino Não passa de hoje A gente vai ver O que vai acontecer Ele vai ver Que o couro vai comer O negócio de Paulo Chumbo grosso Vai chegar nesse capítulo Chumbo grosso Então assim Tem muita coisa Então isso aí Foi meu dia Foi divisor de água Você também No samba aqui Do Rio de Janeiro Que acabou virando Brasil Sim Com você Com o João Todo mundo lá Sim E aí O João é um cérebro Assim Louco né Fora da média Fora da média O João é um visionário Visionário mesmo E graças a Deus Ele estava no samba Ainda bem que ele estava no samba Ainda bem que ele estava no samba Porque ele explodiu Esse movimento Ele conseguiu fazer Aqueles eventos Que você não me deixa mentir Que era justamente Nesse formato Que a gente estava Nós estávamos falando aqui Até nos bastidores Aqueles eventos Que aconteciam na rádio De juntar todo mundo Exatamente De falar assim O João me buscou uma vez Falou assim Anderzinho Eu estou com um projeto aqui Você me salvou a vida Me salvou o meu emprego uma vez Vou te contar essa história Ah é? Não, então conta Então conta Porque o que acontece? Inclusive o entrevistado aqui é você Conta você É Você salvou o meu emprego O que eu fiz? Ai meu Deus Deixa eu te explicar É Tinha A 98 Estava em primeiro lugar Há 12 anos E naquela época O Ibope era 98 lá com a Do Sistema Globo de Rádio Como é que era o nome dela? Ana Flores Ana Flores Exatamente Ana Flores Rebentando lá O Robson Castro Robson Castro Isso aí O André Rodrigues O Galera Amiga Corocumendo 12 anos em primeiro lugar Isso Aí veio a FM Dia Aí no verão A gente crescendo 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 Os caras Não, isso aí é fogo de palha Acabou o verão Acabou essa palhaçada Cavalo Paraguai É, cavalo Paraguai Que nem o Botafogo Vamos deixar de futebol Para depois Aí cara Tinha um programa Todo mês Saiu o Ibope Hoje é trimestral Aí o Ibope Da 98 Naquela época Era 1.80 No outro mês Era 1.81 No outro Era 1.79 A FM Dia Chegou A incríveis 3.27 Era audiência De TV Globo Mas tinha uma pedra No sapato Que era o Good Times 98 Aí era brabo mesmo O Brasil inteiro ouvia E aí Eduardo Junto com o João Vamos fazer uma coisa Vamos inventar um Só pagode Para namorar Só romântico E naquela época Tinha um SMS Que era chamado Torpedo 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 Aí eu vou botar o Torpedo Da FM Dia Com o Jara Roberto Para recado romântico No primeiro dia Eu já abri o microfone Falei É mané Aquele otário Não te pagou não E eu Bota para jogo aqui Liga para cá Me dá os detalhes Que eu vou arrebentar com ele Tua sogra Aquela peste Não te deixa em paz Aí eu vou ligando Qual é tua meu irmão Qual é tua Porra tu é maluco Isso é para competir Com o Gutai Eu falei Meu irmão Aí o João uma vez Me deu um expor Jairo Isso aí é para ser Um programa romântico Eu falei Não sou romântico Eu falei Então vou te mandar Embora amanhã E tal Aí Pô E eu vivia nervoso Porque os ouvintes Entraram Na minha onda Aí o Nego Me sacaneava Era assim Atendente Escrevia no papel E me entregava E eu não lia antes não Era honesto Me entregava na mão Abria e falava E eu respondia E os ouvintes Queriam ouvir a minha reação Aí um belo dia O Nego me liga Oi Jairo Tudo bem? Tudo Dá para tu vir mais cedo? Falei Pronto Tá na rua Falei Qual foi? Saúl e bop Tiramos onda Good Times Foi atropelado A rádio explodiu Falei Beleza Vem mais cedo Tinha um bar em frente Ao jornal o dia Sim Sim Aí eu não tinha amizade Contigo ainda Tinha um bar em frente Aí geral falava Que tu era mal humorado E é mesmo Tá vendo? Agora tu vê O cara me chama Para o aniversário dele Para eu vir entrevistá-lo Eu na condição de entrevistador Ainda estou sendo cornetado Tá vendo? Ao vivo Essas coisas que eu falo Aí eu cheguei Para você entender Que o humor das pessoas Ele se coloca na condição Do que ele está passando Exatamente O humor não pode ser condicionado Do que você quer que a pessoa esteja Tem até uma música que fala Amor, eu estou sofrendo É, cada um no seu Na sua condição de humor Vai ter um momento Que a gente vai estar bem Vai ter um momento Que a gente vai estar mal Mas aí também A gente precisa ter A possibilidade de conhecimento Das pessoas Isso Não é qualquer pessoa Que a gente tem uma intimidade Claro, claro Aí a gente vai Tem um capítulo Para contar também Aí, está vendo? Vamos chegar lá Estamos indo Eu conheci a ele Da televisão Conheci a ele Quando eu cheguei Todo mundo comemorando No bar Todo mundo bebendo Nunca fui de beber Foi, foi no bar Na frente lá Eu estava no churrasco Você estava Eu sentei do lado do João E aí, pare Você estava em frente Aí você ouviu Minha avó E falou Ih, ih Esse aí é aquele maluco Do negócio Do torpeda Você falou assim Esse cara é maluco, rapaz Esse cara é engraçado Pra caraca Teve um dia Que eu saí do show Não sei que hora Aí dormi duas horas Estava aí no peroporto Ele começou a falar Não sei o que Não sei o que Eu morri de rir E eu estava bolado Bola de fogo Ele começou a falar Essa besteira Eu comecei a rir Aí, eu cheguei aqui No João E eu, João Aí, você Aí, depois eles me falaram Que eles falaram entre si Pô, ele é maluco Não sei o que eu faço com ele Aí eu falo Pô, tu sabia que está engraçado? Aí eles nunca disseram pra mim Olha, fica à vontade Mas entre eles Eles falaram Deixa ele Deixa ele Deixa ele E você me ajudou muito Com esse comentário Eu lembro desse dia aí Do lá na frente Naquele barzinho lá na frente Um barzinho Frente ao jornal o dia Que o João me ligou Pô, estamos fazendo um short aqui Não sei o que E eu fui pra lá Nesse dia tu só Pra comemorar Não sei o que Lembra? Pra comemorar e bota Isso aí Isso aí E você vai Nessa época eu estava com aquela Minha Z3 branca Você tinha uma Z3 branca E tu tinha um outro carro Que tu chamava de carro grande É, era a Chrysler Uma Chrysler Grandona Que o Maurício Matar fala até hoje Dessa Chrysler Até hoje ele me conta Ele fala isso Ele fala Pô, eu gostava daquele teu carro grandão Que tu abriu a porta Descia a mulher Pra cacete daquele carro Hoje em dia Tinha um menino Pô, ele tinha uma BMW Uma Z3 Meu irmão Uma Z3 era legal Mas só cabia duas pessoas Aí não dava Pra que mais? Niva Sobre? Não, Niva Sobre Mas ali Não sou entrevistado não, já Entrevistado é você Ah, é Então Isso é outras coisas Vai aí E aí Com relação a isso Uma vez a gente trabalhava Tinha um estúdio aqui Na Freguezinha Jacarepaguá Que a gente produzia os programas Ao vivo Pequenininho o estúdio E levava pra uma rede de rádio Da região dos lados E eu tinha amizade com o André Ali perto da padaria Ali em cima da padaria É, da púlpura ali Isso, isso Na 3G Isso Pô, conheço o André Na época eu já conheci o André Há um tempão Meu amigo Pulou, pulou, hein Pulou, hein Que a gente tava na FM o dia Já tamo na Freguezinha Pulou, hein Vou jogar só essa pílula Então vai, vai Vai, vai Aí o menino que trabalhava ali Que nem o Daniel tá ali Viu eu brincando com o André Qual é, Andrézão? Fala Tio Bidabidu Qual é, meu irmão? O cara entendeu Que era só chegar E zoar o André Pô, o cara é meu amigo Há muito tempo Aí no dia seguinte Nós fomos gravar Ele já tinha visto Eu conversando com o André Eu cheguei Fui direto pro estúdio Eles chegaram Foram na Cufra Tomar café da manhã E o André tava virado Porque vive na noite, né Tocando O André tava com óculos amarelos Marca de manhã É um absurdo Marcar de manhã com as pessoas Isso é um cúmulo do absurdo Marcar alguma coisa de manhã Com um artista, com um músico O Reinaldo uma vez me ligou Vou te falar sobre isso O Reinaldo uma vez me ligou De manhã Eu tava com a aula do molejo Na mocidade O Reinaldo ligou pra minha casa Minha mãe atendeu o telefone Aí foi lá me acordar Isso era dez e pouca da manhã Aí ela foi lá me acordar André, André, André Reinaldo quer falar contigo Eu falei, peraí, mãe O que que houve? O Reinaldo quer falar contigo O telefone Falei, ah tá, me dá aqui Fala, rei Como é que é? Ele, porra, meu compadre Desculpa estar ligando Essa hora pra você Que isso não é hora De ligar pra casa de sambista De músico Falei, não, pode falar O que que houve? Agora não Ah, pra ver o negócio da roupa Pra um casal de amigos meus Pra desfilar Não, deixa comigo Vou resolver Manda me ligar Tá um bilhete Mas aí esse negócio Você tá falando De manhã é horroroso Pra nós Aí os caras foram gravar André tava com óculos amarelos Que não tinha lente Era todo amarelo E tinha uns buraquinhos Por onde ele via E eu tô lá em cima E eu não sabia Que eles tão lá embaixo O menino desceu Pra tomar o café E viu o André Com aquele óculos E ia lá Tá parecendo um abelho Mexeu com a pessoa errada No momento errado Na hora errada Aí o André só fez assim Daqui a pouco chegou o André Chega o Anderson Chega todo mundo Qual é o Lúcio? É No estúdio O Bumbo Estúdio desse tamanho É, estúdio desse tamaninho Banheiro É no banheiro Aí o garoto entra Aí o André só fala assim E olha lá Trabalha contigo? É Falei, trabalha aqui Folgado pra caraca Eu vou mandar ele Aí eu não posso repetir Não, do ódio não pode E o garoto ficou assim Aí eu fui lá na cabine Chega com o cara Não, vou brincar com ele O amigo dele há quanto tempo Não, Jorna Mas é que eu vejo Que tu Escapou de tomar A tapa na cara Mas aí depois Ficou tudo bem Depois virou amigo Depois virou parceiro Mas essas coisas acontecem Faz parte da normalidade Tudo isso aí Faz parte do A gente trabalha com a música Você com a Igual você tá falando A locução também A gente coloca nisso aí Você pode dizer isso aí Porque passa uma intimidade Pras pessoas Que às vezes as pessoas Têm uma intimidade com você Sem conhecer Sim A pessoa não te conhece Mas como ela te escuta Né? Você é íntimo da pessoa Sim, sim, sim E às vezes você encontra A pessoa em algum lugar A pessoa chega perto de você E aí Tem uma passagem rápida Do Castor de Andrade Que isso não vi ninguém Contar em lugar nenhum E nem no 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 documentário dele Eu não vi ninguém contar Mas eu sei disso aí Que quem contou isso pra mim Foi o Leleco Que era chefe da segurança Da mocidade nessa época O Leleco trabalhava comigo Leleco Barbosa? Não, o Leleco trabalhava comigo Lá de Renan Ah, o Leleco do Leleco Grandão Do lado de Bombeiro E aí ele contou Que um cara Conseguiu furar O bloqueio da segurança Num camarote Numa festa Na quadra da mocidade Uma festa Cheia de globais O Castor recebendo O Castor recebendo Todo mundo Buffet Champanhe Um doidaraço O segurança Deu um mole E ele conseguiu Entrar no camarote Rapaz Ele já Se não bastasse Que ele entrou Já de pé neto No camarote Ele foi na direção Do Castor O Castor tava começando Assim de costas Ele deu Uma porrada Nas costas Do Castor Eita Bom E aí doutor Como é que é E as novidades O Castor Deu pra cara dele Novidade É essa tua intimidade Comigo O que é você Quando eu te conheço Não doutor Que isso Segurança Que isso aqui Ele foi A novidade É essa tua intimidade Comigo Quando eu te conheço Me dando um tapa Nas costas Porra Não existe Ele foi tão coisa Que ele já tava Dentro do camarote Ele já conseguiu Entrar no camarote Porra Encoxa num cantinho Fica bebendo um negócio Olhando as pessoas Sorrindo Passava Essa intensa Aí do Castor Também Que é essa intimidade Mas é É uma realidade Mas a locução A música Isso aí dá intimidade Pras pessoas A gente no Molejo Acontece isso Como o Molejo É muito extrovertido Tem o Anderson Então todo mundo acha Porque a identidade Do Molejo É uma coisa A individualidade Do Molejo É outra Que tem nada a ver Com a identidade Do grupo O grupo é uma coisa Mas os individuais Do grupo São diferentes São personalidades diferentes São pessoas diferentes Não são todos iguais Esse canal aqui Estreou com o Molejo Fomos nós Com o dia 2 de dezembro De 21 E naquele dia A gente chorou Uma situação Que a filha do Jimmy O filho 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 do Jimmy O meu irmão Com todas Toda extrovertido Que são Com toda brincadeira Com toda música Alegre Feliz Humorada A gente chorou A gente chorou O Jorge O Jorge O Jorge Valentim O nosso sobrinho Mas aí A gente passa por isso E você Porque a voz Igual você falou O Neuco te mandava Torpedo assim Pra te zoar também Porque tu falava Pô, manda aqui Que tá te devendo Vou falar Não sei o que Mas Neuco começou a entender Que podia Vou zoar esse cara também Esse cara fica zoando Os outros Vou zoar ele também Te mandava um torpedo Pra te perturbar A intimidade que é criada Com a voz também É a mesma da TV Sim, sim Não é isso? Você cria essa intimidade Com as pessoas desse jeito E aí Isso aí dá abertura Mas isso aí Hoje Hoje eu lido um pouco Muito mais fácil Com esse tipo de coisa Confesso Entendeu? Muito mais Muito mais de tempos atrás Eu não tinha muito assim Eu não lidava muito bem Com isso não Mas vocês Mas vocês Eram muito novos Pois é Vocês explodiram o país inteiro E a gente nunca foi Jair Eu acho que você deve ter passado Por isso também A gente nunca tá online Com aquele sucesso Que as pessoas falam Que você tá passando Naquele momento A gente nunca tá Naquele mesmo tempo Quando as pessoas falam Que você tá naquele sucesso E você tá assim Acessado Você ainda tá Você fala Não, não é possível Será que é isso mesmo? A gente entende assim Não é isso que a gente entende? A gente vai ver Esse sucesso todo Que as pessoas falam Quando chega lá na frente E fala Pô, naquela época Era isso mesmo Mas a gente Naquele momento A gente não Não é isso Não passava isso aí Tanto que você Tava já fazendo sucesso Pra cacete Com o programa E tu tava nessa dúvida De pô, chega mais Será que vão me mandar embora? Sim Mas tu tava estouradaço Sim O bagunho era isso? Você me salvou Meu emprego E aí eu trabalho É isso aí que funciona As pessoas às vezes Não entendem Pô, como é que é Lidar com sucesso? Não dá pra gente Responder um negócio desse O sucesso é relativo Porra Tem que acordar Tem que acordar Deixar minha mulher em casa Buscar a criança na escola Tem que sair pra tocar Eles falam Ele tá falando Pô, eu só vou meu emprego Mas eles Aí foi meu dia Junto com ele Com o João Que a gente tava falando Sobre isso Foram Esse divisor de águas No contextual geral Foi também Na carreira do molejo Porque o molejo Sempre teve um pouco De barreira Por mais que seja Do Rio de Janeiro Mas sempre teve um pouquinho De barreira aqui no Rio É preconceito É Porque quem samba com molejo Samba diferente Nosso samba sempre foi muito diferente Mas a discografia do molejo Igual a gente falou No teu programa no primeiro Se for analisar A discografia do molejo Vai ver o molejo Cantando tudo Quanto é Referência do samba No contextual geral E com maestria Com maestria Cheio de Cheio de História pra revelar É balanço É música romântica É samba dolente É partido alto É samba É tudo Tá ali Toda a discografia do molejo Tá ali Tá tudo feito ali E a FM o dia Fez o molejo Mostrou o molejo Para o Rio de Janeiro De uma forma que Muitos tinham Esse tal preconceito Que você tá falando E começaram a entender Que pô Não Os cara Os cara toca samba mesmo Os cara O negócio dos cara É samba O histórico do cara Filho do mestre André Filho de Vira Bahia A FM o dia fez isso Com eles E o Jair e o Roberto Participou disso Com o João Tanto que nós fomos fazer Aquele programa ao vivo Que nós fomos O primeiro podcast Que teve no Brasil De rádio Foram três horas De programa ao vivo No ar Saímos de lá De madrugada mesmo Molejo Harry Johnson Você com todo mundo E o João Botando Toma ali cerveja Chega cerveja E bota Aí eu já passei Pro uísque Harry Johnson Me fazia rir Eu não conseguia apresentar O programa Que ele ficava imitando Uma parrada de gente Imitava o Ney Latorral Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu ria Eu falava Tira esse cara daqui Pois é Então eles fazem parte Da nossa Você faz parte Da nossa vida O João A rádio e tal Porque eles Eles fizeram Com tudo isso aí Você Com a sua locução E tal O João Com as ideias Com as loucuras dele Que deram muito certo No samba Fizeram com que a rádio Virasse primeiro lugar Audiência de televisão Né Ninguém no Brasil Ainda conseguiu Chegar perto dessa audiência É isso Pô isso aí tem ano Pra caraca E eles vieram referência Pra gente E com esse mesmo formato Que nós temos hoje Com Essa condição De sermos desse jeito De brincarmos dessa forma De conversarmos desse jeito Com respeito Que é o mais importante Porque não adianta A gente mostrar Que tem intimidade E não ter respeito Por ninguém Eu preciso ter intimidade Com ele Mas ter respeito Então tem coisas Que dá pra falar Tem coisas que não dão pra falar Isso aí é É a vida de cada um Você precisa O Jair Ele tem que ter O discernimento De saber até onde Ele pode ir No programa E no pessoalmente Porque ele também Não pode expor As pessoas Nem a gente Amizade tem limite Amizade tem limite Eu vi uma coisa Você me tocou Uma coisa que É Eu vivo isso Você virar amigo De pessoas Pelas quais você tem Uma relação De ídolo mesmo E aí Eu tenho uma coisa Eu sou assim Eu vejo um amigo Que nem eu vi Acontecer com muitos Com vocês Acontecer com revelação Com simpatia Com um monte Com morenos Enfim Eu Eu vibro com o sucesso Dos amigos Eu me sinto orgulhoso Claro Meu irmão Olha Maracanã antigo Não esse aí Que só cabe Mas quem gosta Gosta mesmo Inclusive esse negócio Você vai falar aí Você vai falar do que? Do Edmundo? Do Samarrock? É Aí o que aconteceu? Isso foi num domingo Na segunda-feira O moleque estava ao vivo No FM o dia Aí nós fomos pro FM o dia Eu dei uma entrevista Pra Be Ana Beckman Beck Pra repostas Ela tá cobrindo agora Fórmula 1 Ela tá fora do Brasil Mariana Becker Mariana Becker Ela foi lá me entrevistar Pro jornal Pro Globo Esporte Lá embaixo Na recepção Por causa do Edmundo E do Samarrock Na FM o dia Olha como é que são as coisas Isso aí que você vai falar aí Do Samarrock Os caras fizeram uma música E aí Tem relação de amizade Com todos eles até hoje Aí eu vou no Maracanã Não Esse Maracanã de hoje Que só cabe numa van Era muito Maracanã De pessoa Antigamente era Outro Maracanã Era o 13 Deodoro Parador Tinha geral 180 150 180 mil pessoas Aí eu tava lá vendo o jogo Eu tava lá, meu irmão E aí o Edmundo meteu O Vascaíno O Edmundo meteu um gol E na hora de comemorar Ele fez isso aqui Que fazia parte da coreografia da música O Samarrock do Molejão Samarrock do Molejão E aí Repetidas vezes Eu fui no Maracanã E vi a torcida cantar aquilo E tu sentia aquelas Aqueles arcos do Maracanã Balançando E o nego assim Eles cantam até hoje Até hoje eles cantam Irmão Até hoje Multidão 150 mil pessoas no Maracanã Metade cantando Corre, corre, corre Aí você vai perguntar Pô, aí você vai falar Você já imaginou? É igual o Fala Zé É igual o Fala Zé É igual o teu Fala Zé Quando é que você vai imaginar Que você vai chegar no Maracanã E envolver as pessoas cantando a música Do teu trabalho Do teu grupo Do teu grupo E aí você chega num local Você chega num lugar Fala Zé Tem muita gente que não chama de Jair Fala Zé É isso aí Isso é muita loucura E isso aí aconteceu No domingo E na segunda-feira A gente tinha Ferme Dia E o detalhe é isso Foi um final Da Taça Rio Dois a zero Vasco no Flamengo Choveu pra cacete E tal Edmundo tinha acabado De voltar da Itália Aí um churrasco Na casa dele Ele me perguntou A gente lá na resenha Ele perguntou E aí Qual é a coreografia Qual é a música e tal Porque no campeonato de 97 Que o Vasco jogou com o Palmeiras Nas finais Ele meteu o gol Foi o artilheiro Foi o melhor jogador do mundo Na época né Vamos dizer assim É que não tinha Mas ele foi o melhor jogador do mundo E aí ele perguntou Eu falei com ele Porque a gente andava Todo mundo junto O Júnior Baiano Tava no Flamengo Júnior Baiano Isso mesmo E o Júnior Baiano Metia gol no Flamengo Zagueiro Mas ele tava metendo gol pra caramba Ele metia gol no Flamengo E fazia Samba diferente Dança da vassoura Pô e o Raimundo Edmundo Aí eu falei com ele Ele falou Não Na final eu vou fazer Se eu fizer gol Eu vou fazer Mas dois resultados 0x0 no São Paulo 0x0 Não foi gol Mas foi campeão Beleza Quando ele voltou Da Itália Nessa resenha na caseira Ele perguntou E aí a música Eu falei Não É o samba rock No meu legião Ele falou Como é que é a coreografia Eu falei Só aqui Só Faz só assim E é isso aí Ele falou Tá bom Aí ele põe Dois gol Aí o disco O disco também andou O disco também andou O disco andou E eles aí Era essa E a rádio também Ó Foi embora Você lembra do Passa Amanhã? Passa Amanhã Caraca Isso Aí vocês me deram uma moral Móis Fizeram vinheta com Passa Amanhã Passa Amanhã Você ouve o FM o dia? Não Ah Passa Amanhã É É isso aí Mas você é o cara de vinheta mesmo É O André inventa uns termos Que vira Que vira Que as pessoas usam Uma coisa que ele fala Por exemplo Alô bateria Passa Amanhã Eu não venho mais Eu não venho mais André tá todo mundo assim Rindo Brincando Eu não venho mais E o VG Mas esse não venho mais É porque tá bom Tá bom Pois é Fala pô Não vou vir mais Só quem entende Quem entende o contexto É que ria Quem não entende Fala pô Qual é do cara É tem gente que fala Pô os caras estão reclamando Eu tô falando Que tá bom Eu não venho mais E o VG Ele só botava assim No Whatsapp VG Aí eu ficava Eu não ia Vamos gente É ele Ele perguntou O Aragão Uma vez me parou no aeroporto Pra perguntar também O Aragão Encontrei com ele no aeroporto Ele Ô meu subinho Como é que tá Vai pra onde Eu tava indo pra Teresina Ele tava indo pra Recife Tudo bem Eu tava tomando café Ele passou Tô indo Eu falei Boa viagem Padre Vai com Deus Aí ele deu uma caminhada assim Aí voltou Você me pode perguntar um negócio Falei Fala meu padrinho O que que é VG Eu falei Ah mentira Eu falei Pô meu padrinho É vamos gente Aí ele olhou pra minha cara E falou Ah Por que que eu não pensei nisso Aí foi andando Aí eu rindo Aí foi embora Eu falei Pô o Aragão também Mas os amigos Por exemplo É isso que eu tava falando Nessa intimidade Porque Nessa época aí Da FM Dia Nessa época de Ouro aí do Tua com o João A nossa proximidade Não dava essa 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 condição De estarmos sempre juntos Sim Né Correria total Mas a gente tava sempre juntos Eles iam nos nossos shows A gente ia muito direto na rádio Fazia muitos eventos lá E tal E isso foi juntando Criando uma amizade Sim Um vínculo muito Muito maneiro Pô a gente passou Trezentos e cinquenta mil pessoas Na Praia de Botafogo Lembra disso? O prefeito proibiu O evento na Praia de Botafogo Nego em cima dos carros Nego em cima dos carros Nego em cima Nego pulava na água Subia nas lanchas Tem loucura Record de De coma alcoólico Record de De portaria de prédio quebrado Corocumeu O César Maia falou Proibiu Molês Claudinho e Bochecha Tenta samba Tenta samba 100% Moreno Fechamos Fechamos o Rio de Janeiro Embaixo de uma chuva O João Nervozão Falei João Se não estivesse chovendo Ia ser um milhão de pessoas Chuvia Chuvia Um absurdo Trezentos e cinquenta mil pessoas Andres Na Praia de Botafogo Todo mundo E eu falava assim Montão de bola de fogo Aqui Fico arrepiado Eu pegava o microfone No meio daquela multidão Meus olhos não alcançavam O fim da multidão E eu falava assim Vai do chão Aí tu via aquela galera Bate na palma da mão Tu via aquela Gente olha o poder Que isso está me dando Agora passando Dessa parte de coisa Assim De Esses momentos bons Que eles fizeram parte Porque eu falo do molejo Mas eles deram parte Dos momentos bons De um montão de gente Porque eles deram moral Para um montão de gente O Jair Sempre deu moral O Jair Sempre fala Todas as locuções dele Todos os programas dele Ele sempre falava Mandava abraço Para o pessoal Dos grupos Em geral Aniversário Ele sempre fala Hoje é aniversário Do fulano Do grupo tal Mandou abraço aí Parabéns Mas aí Passou-se o tempo O Jair começou a Porque todo mundo Tem que fazer Algumas coisas referentes A individualidade também Hoje não dá Para a gente ficar focado Só numa coisa aqui A gente tem que estar fazendo Várias vertentes Correndo para lá Correndo para cá E chegou um momento Que o Jair Entrou Meteu o pé Mesmo na porta E foi fazer um programa Chumbo Grosso Programa policial Um programa policial Só crime Só crime Só crime E aí Como é que foi? Pô Meu irmão Eu entrava ali E aí Era Chumbo Grosso mesmo Chumbo Grosso Era o nome do programa Tinha Esse programa Tinha 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 Em Goiânia Passava fora do Rio também Passava Tinha um monte Passava num monte de lugar E eu fazia o seguinte Tinha o jornalismo da TV E a parte de crime era minha Tudo que acontecia de crime Me dá Aí vamos supor O cara roubou um senhor Um cordão de um senhor Deixa eu me preparar para essa parte Me preparar para essa parte Alô bateria Xuxa Acabou a verde aqui Aí fala Aí O cara Cometeu um assalto em Copacabana Na segunda-feira Aí eu acompanhava Pô, tu com esse programa Que tá acontecendo em Copacabana Tu é deitar os cabelos Aí eu acompanhava O cara foi na audiência de custódia Pá, não sei o que Eu ligava para o Ministério Público Para todo mundo Eu ligava para geral E eu atualizava Eu atualizava A audiência de custódia É um maiores de passa-mão Na cabeça do infrator Que o Brasil já viu na vida Que criaram É A audiência de custódia É Tu erra Tu vai para a audiência de custódia Tu sai com o merói É É o pai que vai na escola Dá porrada no professor Porque reprovou o filho Exatamente É mais ou menos assim Exatamente Obrigado, mano Aí chegou, hein A produção tá aqui, tá Tá aqui, tá Aí vai E aí eu atualizava esses crimes Aí tinha muito crime, né Que eu Dava na cara de Eu falava de vagabundo Eu falava de político Eu via Falava mesmo Tinha uma mão Eu assisti, eu assisti Eu tô falando que eu assisti Pô, meu irmão Que me arrumou muito pra ti Uma pessoa do sexo Que eu não sei se é feminino Que fala As coisas mudaram Mas tinha uma mulher Que era presidente do Brasil Aí metia assim Ah, por que as As armas estão no Rio de Janeiro Eu falei, ô, peraí, 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 peraí Peraí, minha comada Com todo o respeito aqui Com a senhora A senhora tá reclamando Que o Rio tem muita arma de guerra Mas quem é o responsável Pelas fronteiras do país? Não é o seu governo, não? É Então para de vir Querer cornetar E querer fazer os outros de palanque Minha senhora A senhora tinha que ter Assumir a responsabilidade Pela Eu fazia umas coisas assim Muito, muito louca E E E a isso Eu comecei a ficar muito popular Porque minha cara tava na televisão Todo dia É E aí eu me lembro Que teve uma vez Que a equipe de televisão Teve uma obra Teve uma obra Na estrada do contorno Que eles alargaram aquilo lá E quando foi inaugurar A entrega da estrada A equipe foi fazer uma matéria Parou o carro de reportagem Lá Saiu o cinegrafista O repórter Meu irmão O negro numa favela perto Viu que era O carro da TV do Chumbo Grosso Saiu o dano de fuzil Em cima Tocaram o Chumbo Grosso mesmo Largaram o Chumbo Grosso Literalmente Deram mesmo Alô Maurício Meu parceiro Maurício Meu irmão Maurício Emagreceu 40 quilos Naquele dia Jesus Aí os caras Deram a minha volta Foram no No batalhão O batalhão veio com choque Com o Bop Entrou lá Deixou uma porrada de gente Lá em decúbito dorsal Aí tu pensou assim Vou parar Aí eu falei Pô meu irmão Isso aqui não vai dar certo não Aí teve uma vez Que eu tava saindo de um evento Eu tinha um carro grandão E uma rua estreitinha Aí eu manobrando pra sair O cara Vem, vem Eu falei Vem, vem, vem Não, dá ré Não, vira pro outro lado Aí quando eu consegui tirar o carro O cara Valeu o Chumbo Grosso E tu já tava na outra rádio Tava na rádio Já tava na mania Já né Aí eu pensei assim Bom, se ele conhece a minha cara Da televisão E ele tá aqui fazendo O dinheirinho dele Tem gente que também conhece Mas com intenção Não tão boa É Aí eu preferi Abdicar Mas se aparecer Esse programa me levou A ser amigo Sabe de quem? A ser apresentado Ao Ao Schneider da Band Entendi É o diretor da Band Eu falo Pô, me chamou lá Pra conversar Pô, como é que tu faz isso? Eu falei É tudo eu mesmo, amigo Sou eu que escrevo Sou eu que redisco Sou eu que ligo pra delegacia Sou eu que falo com a promotoria Sou eu tudo Eu sou tudo É, eu falei Pô, eu precisava disso aqui Viramos amigo Viramos amigo A gente não se fala todo dia Mas viramos amigo por causa disso A televisão era desse tamanho Eu falei Meu irmão, deixa eu te falar uma parada Eu posso trabalhar numa televisão Do tamanho do meu banheiro aqui Mas pra mim é como se fosse a CNN A minha entrega Mas é assim Se tivesse uma televisão Que me desse respaldo É, pra fazer um programa desse jeito Tem que ter uma Tem que ter um respaldo jurídico Uns carrinhos blindados É Umas placa fria E eu não tô podendo tomar tiro É, tem um amigo aí Que recebe Não sei quantas Ameaças de morte aí Por dia Por causa desses negócios Todo dia Todos os dias Inclusive a gente teve aí A gente foi fazer um programa lá na emissora Que esse amigo trabalha E na nossa conversa lá nos bastidores Ele relatou isso pra gente Falou que todo dia ele recebe Ameaças e ameaças e ameaças Às vezes quando ele fala Que ele não vai se intimidar Que ele pá Mas aí tem a condição do respaldo E pá 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 Outra coisa É TV aberta TV grande É Conheço ele Trabalhamos juntos Pois é Sabe o que a gente tá falando Mas aí Se não quiser pegar Pega mesmo André Não, a gente sabe Pega mesmo É Mas aí Talvez não seja Ou coisa Mas aí o Chubo Grosso Mas ele te deu essa possibilidade De você conhecer uma pessoa maneira Da TV Que é o Schneider Que você tá falando Virei amigo do diretor-geral da Band Agora Que é o Rodolfo Schneider Mas se tiver uma condição boa Tu faz Eu faço Faço sim Faço Boto a cara mesmo E como é que tu batia com essa coisa Da mania e do programa Não, chegava no rádio Falava É meu irmão E aí Chegava lá embaixo Metia o pau no presidente Metia o pau no ministro da justiça Metia o pau no No cara da milícia De terno Só não botava gravata É, eu via de terno Botava gravata Camisa por baixo É o seu governo Que devia estar lá cuidando Ninguém traz Arma de guerra Não se implanta no Rio de Janeiro não A senhora tá aí de falácia Tá pensando que aqui tem um atalho Falava mesmo André Tu via né Tu via os vídeos lá Falava mesmo Eu via mesmo Assistia o programa Eu vi várias vezes Mas isso aí Você fazia mania E fazia esse programa Fazia E na mania O Jário também foi responsável Por vários programas Vários programas lá na mania Também de samba Sim Que também Alavancaram muita gente Muita gente Né Uma galera nova que tava chegando E os programas lá do Jário E a dupla de novo Batendo lá né Jário e João né Bateram lá também E fizeram a mania também E tu defender a coisa com a emoção André Nós fomos pra avenida juntos Fomos Lembra que eu fui comentar também No carnaval Fizemos a avenida juntos E aí O que a gente O que a gente O que a gente fez O que a gente fez na mania Nós fizemos vários programas na mania Fizemos vários trabalhos na mania E a gente Como ele falou A gente tá sempre torcendo pelos amigos Quando a gente sabe Ah pô O João pegou a mania Tá levando todo mundo pra lá Levou o Jário Porra que legal Mais um espaço aberto Um espaço aberto O amigo tá trabalhando também A gente sabe que vai ser um trabalho bom Porque a gente já conhece a excelência do trabalho do amigo De todos envolvidos nessa condição E quando eles foram pra mania Foi uma outra rádio também A mania chegou A chegar muito perto Chegou até passar a enfermidade Uma época A gente chegou Em seis meses Às vezes a gente saiu Do zero, zero, zero Até quarto lugar Em seis meses Seis Aí André, é muito pouco tempo Vou fazer o seguinte contigo Não é uma temporada de Brasileirão, cara Na época da FM o Dia Qual era a música que tu gostava de ouvir do Molejo? Pô, todas Não, mas uma aí que tu tá se preocupado Ah, mas tem uma que eu acho que é Nunca vi uma poesia ser tão verdadeira Olha, devagar que eu tô cansado Tão realística Tô sem harmonia e tal Fala aí Quanto aqui define Qual? O Carioca O Carioca é a música É uma regravação, né? Ah, é? É uma regravação Essa música Essa música Ela foi composta pelo Otacílio da Mangueira E o Ari do Cavaco É um da Mangueira e outro da Portela Ih, que maneiro E aí nós regravamos Que a gente cantava isso, né? Porque a gente tocava no Sambola Sim No River A gente cantava isso na noite, né? Era baile, né? É, é, é Aí quando nós fomos gravar o Bira falou Não, vamos regravar o Carioca Pô, claro, bora Que diga-se passagem que a nossa parceria Meio do Anderson De muitos anos É uma das poucas músicas A gente gravou na discografia do Molejo Se eu não engano A gente tem umas 3, 4 músicas gravadas Da gente É minha Tem muito pouca música Da gente gravando juntos Entendeu? Então vamos fazer o Carioca Vamos Quero ver o Mulherinho Leiral da Copa Leial, leial, leial Leial, 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 leial Molejão O Carioca é aquele Que deita na sombra Na hora do almoço Está quase sempre com o ar de bom moço E bate uma bola até com o caroço Com o São Jorge no pescoço O Carioca é aquele Que paga um mês Quando já deve seis Está quase sempre com o ar de burguês E nunca faz nada E diz que já fez Ele não pensa na vida Tem sempre uma preta Sua margarida Come na pensão Não carrega marmita Adora cerveja Também a batida E quando vai pro estádio Vai para geral Pula para as cadeiras Chinga o juiz Ladrão, safado, ganária Mas é brincadeira Se ganha o Vascão Lago tem bebedeira Fogo O Carioca é aquele Que sai na escola de samba Ah, pô, a dor Copacabana Na Avenida é um bamba Ah, é O Carioca é aquele Que pelo rio se inflama Ah, pô, a dor Copacabana O Carioca é aquele Que vive de gozação Mas ama seus companheiros Pois todos são seus irmãos Essa não Aí chega na nossa resenha Tô com uma gatinha da melhor qualidade Pra passar pra você Que é lá da vintém Você vai ou fica, meu rei? Aí xará Vou te dizer com sinceridade, ó Demorou Laiá, laiá, laiá 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 Quero ver o mulherinho Laiá, laiá Geral pra cá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Molejão Fala, Zé Andrezão Porra, cara Durante muito tempo A gente falava assim Com o Anderson e com o André Ah, legal Então vai mandar uma mensagem No WhatsApp Fala, meu companheiro Beleza, beleza Tchubidabidiu pra tu também E outra Que eu fazia com o André Que Eu mandava uma mensagem Com o Andrezão E eu imitava o André Andrezão E o André Fala, filho Essa música aí também Essa música aí Era o Brincadeira de Criança FM Dia também Nossa Foi embora Diga aonde você vai Eu vou varrendo Mesmo disco Vixe Mesmo disco E aí vocês Vocês substituíram a Xuxa, né, cara Fizeram Acho que a Xuxa tava grávida A Sasha, isso mesmo E aí vocês Foram seis artistas Que foram selecionados Pra fazer essa apresentação No lugar dela Nos programas dela O O Molejo O Daniel Acho que fez também É Acho que a Ivete Fez também E teve mais uns outros três lá Mas o Molejo fez também E tal O Molejo Eu me lembro Era uma época Que vocês usavam Um macacão assim Não, não Quem usava era o Anderson Era o Anderson O Anderson que usava É porque todos nós Tínhamos a condição De Nessa época Nós usávamos roupas Com padrão de cor Isso Mas cada um Com seu formato de roupa No seu tal O Anderson usava o macacão E cada um tinha Eu usava um colete O Camusinho usava um colete Com camiseta Calça pá Outro Coisas assim, entendeu Mas isso tudo aí Essa época aí Era a época do FMD Era sim Era sim Que ainda chegou Brincadeira de criança Ainda chegou Porque o Sama Diferente Que vem Que é do Não quero saber de Titi Tinha um antes Que era o Cilada Não, não Quero saber de Titi Era esse? É Que tinha um paparico Te ganho no paparico Não, o paparico É o anterior É o anterior Caramba, é muito disco É muito sucesso Paparico é o anterior O primeiro foi Caçamba Pensamento Verde Essa é a história De meu garoto Não tem nada na cabeça Isso tudo tocava lá Isso tudo tocava a gente lá E sabe quem perguntou por você? É Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém Isso era bom demais Branca de Neve Falecido Branca de Neve De São Paulo Regravação também É? A gente cantava isso na noite Quem apresentou isso pra gente Foi Preto Maneiro Lá no Sambola Antigamente também Mas aí na Mania Qual era a música aqui? Na Mania Ó Na FM o Dia Eu me lembro que Que tocou muito na FM o Dia Foi assim ó Se quiser balançar Como o Legião É Ah sim ó Tocou muito Nossa Mas tocou muita coisa Não sim Tocou muita coisa Mas essa música estourou aqui Por causa da FM o Dia Foi? Foi E ela tomou o Brasil né? Foi, foi Foi Se quiser balançar Como o Legião Isso Ah sim ó É Muito repertório né? Mas na Mania Com vocês lá É Tocou que nem o Ioiô Que nem o Ioiô Que eu gravei do Aragão Puta Cara Vou te falar No Molejo no caso né? Vou te falar uma parada E a Mania também tocou a minha música Que eu gravei do Di Pilates Quando eu tava sozinho Que tocou a A Minha Vida Mudou Pô Vocês tocaram lá também Minha Vida Mudou Eu gravei essa música sozinho Quando eu tava fora do Molejo Tocou lá também Ah é Eu pensei que era ali Era você no Molejo Não, não Eu tava fora É isso mesmo Eu gravei quatro músicas E a minha vida mudou Tocou lá Música do Xande Pilares Do Mauro Júnior E do Aragão Essa música Graças a Deus Eu me lembro O rapaziada do Vou pro Sereno Rapaziada do Vou pro Sereno Que deu uma Uma Um upgrade na música Mais pra frente Que ele tinha aquele Samba Day Não era nada pra fazer Lá em Bangu É E era um momento Cérebre Quando eles cantavam Essa música lá no samba Todo mundo cantava Que aí entrou esse Graças a Deus Então é isso aí Agora eu me lembro Que na Descura Fê do Molejo Tinha algumas músicas Que diferentemente do normal Quando o Anderson Tava à frente E a galera fazendo vocal Eu me lembro de uma Que só você cantava Irmão E de uma sensibilidade Extrema Que eu acho que é Do Jorge Aragão Que é Amor, estou sofrendo Jorge Aragão também Passando um pedaço Estou merecendo Isso Jorge Aragão Flavinho Cardoso Que tocava com ele Flavinho Cardoso Flavinho Cardoso E essa música aí Foi também Conseguiu me dar Um amorão monstro Nessa condição Da época lá Porque É justamente Essa parceria com o rádio Nessa época com vocês É que faz Faz muita diferença Na vida do artista Num momento Musicalmente falando Porque O cara da rádio O locutor O programador e tal Ele com esse pensamento Igual você está falando Sobre a condição Do ouvir a música E ver que a música É uma música boa É Não é que você está Procurando mirar O ouvinte da rádio Você está querendo Mostrar para o ouvinte Talvez seja isso Se eu estiver enganado Olha que maneiro Isso aqui Exatamente isso Exatamente Não é isso? Olha que maravilha Isso aqui Dá uma olhada nisso Escuta isso aqui Para vocês verem Essa música E é sem a farpela Sim É com a identidade Do arrepiar mesmo Do passar Não é isso? Sentimento E por que deu certo Em tantos programas? Porque não falava Já ouviu aqueles Comerciais que passam Na televisão De negócio de Aquelas pílulas Que curam tudo Que uma pessoa tem Aí tu vê lá um cara Com estetoscópio pendurado E fala assim O cálcio Quando entra na circulação São São Luís A causa Que você pode Curar bico de papaga Não é um teleprompter Ali você está falando O que você sente De fato O que você acredita De fato Você defende aquilo Com sentimento Meu irmão Não vai dar errado André É esse sentimento Que você está falando aí Que muita Que está faltando hoje Até porque Quando você fala Quando você tinha O seu programa Chubo Grosso Que você fazia tudo Que você era redator Você era diretor Repórter Tudo Isso aí Que fez chamar a atenção Lá do pessoal Lá da Band Lá não sei o que Porque tinha uma verdade No negócio Não tinha mentira Sim E essa verdade Que você leva até hoje Para falar sobre política Sim Levo e falo mesmo Acho Tem que falar Alguém tem que se levantar Com alguma lucidez Algum esclarecimento Eu vi um vídeo Há pouco tempo De um determinado Líder político Dizendo que O que eu já defendia O que eu já acusava Assim Eu preciso te manter Na miséria Enquanto você é miserável E enquanto você Não estuda Você vai estar dependendo de mim Você entende Que eu sou o califa E você me mantém aqui Eu que vou te salvar Então eu vou te manter Jogando migalhas E vou te manter O teu nível de esclarecimento Muito baixo Que é para você Me manter aqui no poder Roubando você Você, sua mulher Seus filhos É, são coisas assim Hoje de manhã Por exemplo Eu vi uma entrevista Eu vi uma chamada De uma entrevista De uma apresentadora Que até fez Muita gente fina Mas essa condição de política Talvez está Babilolando um pouco A cabeça das pessoas Em que ela deu uma entrevista Aí num programa Negócio de roda Não sei o que, né Porque esse programa Aqui é antigo Mas, né Que as pessoas vão lá Ficar no meio Assim, as pessoas ficam Fazendo perguntas Os jordanistas Então Em que ela se colocou A favor Do tirar as coisas Da pessoa, né Você não vai ter nada E vai ser feliz É Tira aqui Não, e tira a vida Não pode falar Não pode Que dá problema É, negócio da gravidez Que pá Tira, é Aí você pensa o seguinte Quando a pessoa Se posiciona nessa forma Você fala assim Igual você está falando Sobre a condição do sentimento O entendimento é Por que que ao invés De você falar Que a pessoa pode ter Direito ao seu Para pensar dessa forma Você não tenta Reducar a sociedade Para que a sociedade Pense em ter responsabilidade Para o que vai fazer Sem consequência Para não chegar A essa consequência Você tem que tomar Uma resolução dessa Aí você pensa Do jeito que você está falando Que você vai pensar Com sentimento Com responsabilidade Sim Mas você faz Sim Que aí Aí as pessoas Querem ficar vivendo A merced do que O cara vai te dar As migalhas ali Pois é Tem um grande político Que uma vez Fez uma defesa dessa Eu falei assim Cara você já parou Para pensar que sua mãe Se pensasse igual a você Você não estaria Talvez não estaria Escrevendo besteira Para influenciar As pessoas Com teus pensamentos Fecais Muita gente Não estaria Muita gente Não estaria Não é verdade Muita gente Não estaria Enfim Isso é muita loucura Eu acho que tem que ter Uma reeducação Para se pensar Exatamente no que que é Talvez os jovens Precisam ter entendimento Sobre isso Do que que é De ter responsabilidade Porque talvez hoje Está tudo muito fácil Os telefones Os celulares As coisas Estão te deixando Estão deixando Porque quase ninguém Está tratando Cuidando do próprio filho Tem sempre um terceiro Quem tem uma pontinha melhor Principalmente Ver o filho esporadicamente Porque está sempre na mão De uma outra pessoa Cuidando E aí tu não sabe Qual é a outra pessoa Não é o teu É o que a gente foi Sim Porque a gente apanhava Mas eu apanhava da mãe Eu apanhei da minha mãe Era ali E assim Dá licença Senta aí Conversa de adulto Sai para lá Era isso Mas hoje não pode fazer isso E tu sabia que chinelo voa? Voa mesmo Chinelo voa Eu lembro disso Concha voa Eu também sou A de chandaria Karina Porque ela fazia assim Eu pegava na esquina Na curva É Tu corria Mas não dá Pegava lá na frente Não tem usar em bolt Pegava lá no Não tem Mas é isso aí Que a gente está falando Essa verdade aí A verdade Às vezes a verdade hoje Principalmente na política Sim Que está te colocando Numa condição de você Falar Pô, peraí Será que eu realmente Posso falar isso? Você tem medo A verdade pode te trazer Consequências desastrosas Você tem que ser de mentira Se você quiser viver bem Que eu não sou Que eu não sou Então meta a mão mesmo Falo mesmo É politicamente falando Aqui Ah, o Salgadinho É, não falamos aqui Do Rei do Salgado Lá o Tasso, cara É porque a gente Estava na política Mas o Salgado O Salgado chegou Eu falei Quando chegou aqui Eu falei Tem um camarão aqui brabo Esse camarão aqui, meu irmão Camarãozão, pô Esse camarão aqui, meu irmão Aí Dormiu, onda levou, amigo E veio com catupiry É camarão que dorme A onda leva Como diz o Já dizia o Zeca lá É Composição do meu cumpadi Mas aí Mas aí Se tivesse Se você fizesse Fazer o Chubo Grosso hoje Eu ia estar morto ou preso Com esse cardápio político Que tem hoje Eu ia estar morto ou preso Talvez estivesse Num galpão da polícia Lá em Brasília Em Sobradinho É Eu estaria morto ou preso E eu dizia assim Ah, é um Apresentador de atos Antidemocráticos Democracia Até porque a democracia É relativa hoje em dia É relativa Democracia para os amigos É claro Os inimigos Regula da lei Enfim É, mas não deixa de ser O que já tinha sido Apresentado Desde aquela outra vez Que, ó, o fulano Está indo levar Um não sei o que Para tu Só usa se for necessário É, é, é Lembra disso? Se der ruim Já está aqui É, o papel está aí Inclusive esse aí Está para assumir Um cargo pesado lá Em cima Esse menino Quer levar o papel lá Sim O Maribondo Maribondo dá um voo Aqui, Maribondo É Tropa de elite Lembra? É Agora é aquilo, amigo Queria saber se tem um comercial Da Petrobras Para a gente arrumar um dinheiro Tem? Tem nada Então vamos ficar aqui Só na verdinha mesmo Que é o que a gente vai se dar bem E o Salgadinho Que é o nosso Salgado Nosso amigo aqui O Rei do Salgado O Rei do Salgado É isso aí E aí nós estamos já Nós estamos já indo para o final? Estamos Estamos Então Sim E aí o que que você Agora o que que você Já postado nos seus 60 aí? Quatro 64 anos Com carcaça e atividade de violência De garotão O que que você espera aí Dos momentos para frente? Porque a rádio agora também Com essa modernidade toda A rádio deu uma O rádio no Rio de Janeiro Está muito depreciado Eu diria Em São Paulo você Se for andar de carro em São Paulo Você tem muita rádio Aqui não As rádios são alugadas Estão arredadas Eu ando muito de táxi em São Paulo E eu escuto Os táxi eles estão sempre muito escutando As rádios de noticiário Sim Não muito de música Eles estão sempre muito ouvindo As rádios falando as coisas O que tá acontecendo As pessoas eu acho que De algum tempo pra cá Tão mais em busca de De informação de verdade Talvez É Porque a música A música também O que que você tá achando Dessas músicas todas aí Que tá acontecendo na tua rádio Você Ah pronto A pergunta é essa Você com o teu programa na rádio Você com o teu programa na rádio Fala Zé Qual a porcentagem que você tocaria hoje Das músicas que estão em evidência no geral Tô falando de tudo No samba No funk No pagode No melody No sertanejo Eu ia seria obrigado a fazer sabe o que De cem por cento Tu colocaria o que Trinta talvez É isso aí Porque eu ia fazer sabe o que Pesquisar o que já passou E uma coisa que eu amo fazer É pesquisar Quem tem garrafa pra vender Mas não foi descoberto ainda Eu amo esse trabalho Entendi Agora Cair nesse lugar comum aí Tem gente que canta Aparecendo Menos que o galo de manhã É Fala Umas coisas que você tem que aceitar Porque se não aceitar Você é Cancelado 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 Preso Paga multa É É Uma porcentagem mais ou menos boa Trinta por cento Tá bom Você é um generoso Tá alto Tá alto É Sem malaquia Não tem mala Não tem 007 Não tem farpela Não tem farpela O farpela O trem passou em cima e levou Não é Pois é Porque Agora é uma pena né Um país que enfraquece culturalmente A população enfraquece Né Faz parte da ideologia né Sim Faz parte sim Daquele senhor lá Antigo lá né Daquele negócio lá Aquele homem lá Daquele lá Três letras né Quatro 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 né Quatro Quatro letras Quatro Quatro Todo mundo tá seguindo a risca isso aí É um plano né Muito bem elaborado Desde o início Verde pá Verde pô Como disse uma música Desde a assinatura do papel lá O Lobão fez uma música há muito tempo Chamada O Rock Errou E que ele falava nisso tudo E uma frase da música Ele fala assim Se eu respiro Inspiro mais cuidado Desse pobre coitado Porque O Rock Errou O Rock é isso aí O Rock Errou Mas esse rock aí Isso aí que você tava falando Que a gente tava dizendo antes Esse rock dos anos 80 Hoje também ia ser muita gente presa O quê? O quê? Porque eles iam estar falando coisas Que falavam naquela época Ia cair avião Ia cair helicóptero Ia acontecer um monte de coisa Ia pegar fogo em prédio Ia acontecer Ia 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 nego furar Enfim É isso gente É o Jair Roberto Podcast Vamos finalizar Já tá na hora Que o nosso Excelentíssimo Diretor ali Já meteu Coisinha aqui Que já tá estourando um tempo É O CPX ali Tá cheio de De sangue no zóio É É CPX Então eu queria Vou finalizar Na forma seguinte Quero agradecer A oportunidade Mais uma vez Porque eu queria dizer Que essa personalidade Aqui de entendimento Sobre isso De fazer esse convite Pra que foi feito Pra minha pessoa É qual que eu tenho que falar Essa aqui Essa aqui Fazer esse convite Da qual foi feito Pra minha pessoa Queria agradecer A oportunidade E parabenizar o Jair Roberto Mais uma vez Pelo aniversário E pela humildade E a coragem Porque pra fazer um convite Como ele fez Pra minha pessoa Tem que ter personalidade Porque eu costumo dizer Que até pra ser amigo Hoje em dia Tá difícil Porque você depende Da forma como você coloca As coisas Você pode ser cancelado Também Como dizem E nem todo mundo Tem a coragem De assumir amizade Com pessoas Que tem personalidade Hoje o mundo Tá desse jeito Então Isso pra mim Foi um privilégio Uma honraria Eu espero que vocês Tenham gostado Eu quero falar pro Jair Que eu agradeço Muito O carinho que ele tem Por mim Por todos os meus Pelas oportunidades Que ele me deu Todos os trabalhos dele Que ele fez Desde o início De quando nós nos conhecemos E eu quero que ele tenha Mais 64 Mais 64 E muitos anos de vida E que ele prospere muito Em todos os pensamentos Pessoais dele E individuais E de trabalho E na família Que eu amo muito Que é essa família Com a minha comadre Com as minhas sobrinhas Esse menino que chegou aí Que tá namorando A gente vai conversar depois Eu vou no meu esconder Já já Mas no final Ele vai ser bem-vindo Esquece Como sempre Mas então Então irmão Muito obrigado Jair Obrigado Obrigado pela moral Eu sinto honrado De ser entrevistado por você Um ídolo meu Tá maluco E você sabe Que você já abriu uma porta Pra um outro trabalho E um outro projeto Que vai andar E você é ocupado de sair Teremos aqui Isso aí Por enquanto É que nem aqueles Twitter Que nem o Raqueia Ninguém pode saber É isso aí E você quer que cante o que No final Pra teu aniversário Ah Tio Bidjabidil Pra tu também Ah mentira É Então vamos cantar O Samba Rock do Molegião A pedido do aniversário Antes Até facilitou um pouco A minha vida Isso aí Torci pro Vasco não cair Torci pro Fluminense ganhar E torci pro Botafogo Não acabar comigo Mas acabou né Amigo Fazer o que Tio Bidjabidil Pra você também É amigo Tio Bidjabidil 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 Ei Vamos nessa Vem no miudinho Vem no sapatinho Não tenha pressa Vambora Jário Roberto Ei Vamos nessa Vem no miudinho Vem no sapatinho Não tenha pressa Não tenha pressa Vamos aprender O Samba Rock do Molegião Você vai ver Alô galera Preste atenção Vamos aprender O Samba Rock do Molegião Você vai ver Alô galera Preste atenção Preste atenção Pegue a gatinha Se liga nesse passo Dê uma rodadinha E jogue para o lado Pro lado de cá Pro lado de lá Olha o cantor Cuidado pra gatinha Não larga Roda pra cá Roda pra lá Faça essa gatinha Deleirar Pro lado de cá Pro lado de lá Cuidado pra gatinha Não larga Roda pra cá Roda pra lá Faça essa gatinha Deleirar Se não conseguir Pegar a marcação Eu vou ensinar A nova lição Bata na palma da mão Vibre com o Molegião Bata na palma da mão E cante com o Molegião Colé, 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 colé Tô na tua Tô à tua Tô na boa Colé, 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 colé Sou da força Sou da força Sou do disco Eu não tinha que falar Tchubidabidiu 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 pra você também Andressão Fala, Zé Alô, bateria Valeu Tamo junto